O Brasil está passando por um momento bem delicado, né? Vários beneficiários vêm reclamando sobre pagamentos de bloqueios que foram injustos, de valigás, que o aplicativo diz que está aparecendo, que está disponível, mas na hora do saque não tem nada disponível. Estamos passando por um problema sério no nosso Brasil, a possibilidade de ter de volta o imposto sindical obrigatório, que isso aqui é péssimo para você, trabalhador, para você que faz parte do Bolsa Família, para o seu marido que trabalha, que já ganha pouco, às vezes até está desempregado, né? Para o seu filho que conseguiu emprego, se voltar esse imposto aqui é péssimo. É como se você fosse trabalhar mais três dias e meio para o governo. É, três dias e meio. O governo tinha acabado esse imposto em 2017 e quer trazer de novo agora, em 2023. Está sendo estudado, não a volta do imposto sindical, não, tá? É um atraso, é um retrocesso. Você que não recebeu o seu valigás, olhou no aplicativo, quem olhou no aplicativo está disponível, mas na hora do saque não está aparecendo. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, porque tem muita gente que está me questionando. Ô Alex, eu fiz a conferência, olhei nada. O que é que a gente tem novidades sobre isso aí? O que é que o governo fala sobre isso aí? Deixa eu tirar aqui algumas dúvidas, tá? Então, deixa eu colocar no ponto aqui para você ver, né? Tem muitos questionamentos aqui, tem muita gente perguntando. E aí, resolvi trazer essa informação. Bora lá. A Cleonice Cristina, ela diz o seguinte. Bom dia, Alex. Será que o meu auxílio vai ser cortado por causa da minha filha? Começou a trabalhar de menor aprendiz, ela ganha meio salário mínimo. Ô Cleonice, aí entra a questão dos R$218, tá? Conseguiu subir a renda. Quando você assina uma carteira, por exemplo, então esse valor vai para o aumento da renda. Então, exemplo. Você vai pegar o que ela vai ganhar, no caso meio salário mínimo, R$660, junta com a sua renda. Quando você juntar, você soma tudo e divide pelo número de membros. Eu não sei se é só você e ela ou se tem mais filhos. Aí você divide pelo número de membros. Se esse valor que você dividiu, o resultado, for menor do que R$218, você permanece no programa Bolsa Família recebendo normalmente o valor integral. Se por acaso o resultado ficar acima dos R$218, mas se ficar menos do que meio salário mínimo, R$660, por pessoa, você continua no programa Bolsa Família, só que por dois anos só recebendo a metade. Se você recebe hoje R$600 de Bolsa Família, então com essa renda que ela vai ter, se ultrapassar os R$218 por pessoa, e se ficar menos do que meio salário mínimo, R$660, então você recebendo R$600 passa a receber R$300 a partir do mês de setembro. R$300 a metade. Se recebe R$650, então passa a receber a metade, R$325. Se recebe R$700, passa a receber a metade, R$350. Então sempre a metade. Agora só se o resultado for maior do que R$218 por pessoa. Porém, se você fizer o cálculo, se ultrapassar R$660 por pessoa, ou seja, se ficar acima de meio salário mínimo por pessoa, aí você é cortada do Bolsa Família. Ok? Certo? Tem mais aqui, gente. Tem mais aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. A Mayara, dá uma olhadinha no teu celular aí. A Mayara diz o seguinte. Alex, olha o que está dizendo a Mayara. Eu acho que tem muita gente que está com essa dúvida também. Eu acho que muita gente está com essa dúvida também. A dúvida da Mayara diz o seguinte. O 111 está dizendo que meu auxílio gás foi depositado do mês de junho, mas o meu aplicativo não está. Só está os R$600 e os R$50 do Bolsa Jovem. Ou seja, R$650. Era para estar aparecendo mais R$108, já que o mês de junho foi liberado e não saiu. O que está acontecendo? O Mayara, assim como você, tem várias famílias nessa mesma situação. Se você não recebeu o Vale Gás e passou a receber o Vale Gás, foi selecionado para receber o Vale Gás, e no aplicativo está aparecendo que o valor está disponível, só que na hora do saque, cadê o dinheiro? Sumiu. O dinheiro não aparece. Então, o que o governo diz? Ligue para o 111 ou faça uma consulta no seu aplicativo. Se você fizer isso e nada der certo, provavelmente esse depósito, esse valor do aplicativo, o valor do Vale Gás, deve ter caído em outra conta. Quem depositou? A Caixa Econômica Federal. Pode estar acontecendo? Pode. Então, eu recomendo você primeiro ligar para o 111 de uma linha fixa, para ter mais detalhes. Se necessário, ligue até para o 121 também. 121 de uma linha fixa. Estou falando do Vale Gás, tá? E aí você faz uma consulta no seu aplicativo. Tem dois aplicativos. Tem o aplicativo do Portal do Cidadão, que aparece do Bolsa Família. Esse aí você faz uma conferência, vê lá. E aí o valor se aparecer do Vale Gás, então tem que cair no Caixa Tem. Se não cair no Caixa Tem, bingo. O resultado vai ter que ir na Caixa Econômica Federal. Ok? Certo? A mesma coisa está acontecendo nesse momento com o pessoal do Retroativo. Tem muita gente que está tendo os desbloqueios. E aí eu já vi inúmeras perguntas. Alex, eu recebi, voltei a receber nesse mês de agosto. Estava bloqueado julho, junho, maio. Três meses, por exemplo. E aí eu fiz a conferência pelo Portal Cidadão, do Bolsa Família, que são dois aplicativos. Gente, tem o aplicativo do Portal Cidadão, que é do Bolsa Família, e tem o aplicativo do Caixa Tem, que é da Caixa, que também passa as informações. O que acontece? Os beneficiários estão voltando a receber nesse mês de agosto e está aparecendo só o mês no aplicativo Caixa Tem, do mês de agosto, ou seja, só o valor desse mês. No Portal Cidadão, que está lá, o aplicativo do Bolsa Família, está aparecendo liberados os retroativos dos outros meses. Exemplo, julho, junho, maio, enfim, quantos meses ficaram bloqueados. Tem gente aí que está recebendo seis meses. Eu já vi aqui uma escrita que está recebendo seis mil reais, ela tem direito a mil e dez reais. Teve outra escrita que tem direito a novecentos e cinquenta reais. Estava bloqueado cinco meses. O mês de agosto, mais quatro, cinco meses. E aí ela sacou o valor do mês de agosto nesse mês e os outros meses ela foi na Caixa e recebeu lá. Então, faça isso, ok? Mas primeiro, líquido 111, se necessário, faça uma consulta no seu aplicativo do Bolsa Família, que é no Portal Cidadão. Você coloca no Google lá, Portal Cidadão. Aí vai aparecer o Portal Cidadão, você acessa, aí vai aparecer lá a parte do Bolsa Família, ok? Agora, se nada disso der certo, se não cair no Caixa Tem, mas está aparecendo no Bolsa Família, no Portal Cidadão, então o valor está na Caixa. A mesma coisa pode estar acontecendo com o Vale Gás. Agora eu fico pensando, por que a Caixa Econômica está fazendo isso? É incômodo, gente. Vai encher a agência da Caixa, muitas pessoas estão formando filas só para receber o retrativo. Por que não pega esse valor? Presidente Lula, ministro Ayrton Dias, presidente da Caixa, por que não resolve isso aí? Os valores que o governo deposita, libera para o beneficiário que foi bloqueado e agora está desbloqueado, coloque na conta dele. Ele é que deve ter a responsabilidade de fazer o saque, ou na lotérica, ou ir na Caixa, mas o dinheiro é dele. Aí, resultado, um pagamento do mês de agosto cai no aplicativo Caixa Tem e os valores que foram desbloqueados continuam em outra, está em outra conta, ou seja, tem que ir na Caixa. Então, é uma coisa que só existe isso aqui no Brasil. Tem coisa que a gente confere só existe no Brasil. Outra coisa, pessoal, a gente tem que fazer a campanha não, hashtag não, a volta do imposto sindical, hashtag não, a volta do imposto sindical. Para quem não sabe, o governo está estudando trazer de volta o imposto. Muita gente estava me perguntando, Alex, isso é bom ou ruim? Isso, gente, é péssimo. Se o Brasil, se o presidente Lula está sendo estudado, se voltar com esse imposto, o trabalhador vai ter que trabalhar um pouquinho mais para pagar imposto. Gente, pelo amor de Deus, é imposto demais no Brasil. Está certo? Os sites falam sobre isso aí. Só fala sobre isso. Imposto sindical, vai voltar? Entenda a discussão. Entenda a proposta do governo e as entidades para a contribuição sindical. Proposta do governo do imposto sindical obrigatória para prever taxa fixa de até 1%. É só imposto, imposto, tá? Novo imposto sindical de Lula pode ser três vezes maior do que aquele que foi extinto em 2017. Ou seja, sete anos praticamente depois, seis, sete anos, o governo quer trazer de volta o imposto. E isso é péssimo. Líderes do Senado chamam volta do imposto sindical de atraso. É atraso, está na cara. Novo imposto sindical equivaleria a mais de três dias de trabalho. É equivalente a três dias e meio de trabalho. Então, não você que é trabalhador. Você tem um filho que é trabalhador, seu marido é trabalhador. Coloca aqui, hashtag, não a volta do imposto sindical. Não a volta do imposto sindical. Gente, isso é só para você pagar imposto. Não ajuda em nada. Nada, tá? Outra coisa. Eu mostrei essa questão aqui, dessa empresa aqui, que está a maior repercussão, né? Olha o que está acontecendo aí. A empresa está sendo estudada, sondada. E aí a gente que está acompanhando isso, está vendo aí vários problemas, tá gente? Vários problemas. Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aí. Atenção, atenção. E aí, são vários indícios, né? Olha só, a empresa é super conhecida. Cancelamentos da milha, cancelamentos da 123 milha. Sabe o que fazer e qual a situação da empresa, né? Essa empresa aí, tem muita gente aí, né? Bem, a agência de viagem 123 milha surpreendeu clientes a anunciar, na última sexta-feira, dia 18, a suspensão da emissão de passagens já compradas da sua linha promocional, com datas flexíveis. O governo considerou greve, aliás, o governo considerou grave o anúncio e a Secretaria Nacional do Consumidor já informou que irá notificar a empresa para esclarecimentos. Essa não é a primeira vez que consumidores enfrentam problemas com as 123 milhas, tá? Então, o que foi que aconteceu? O que é que diz aí sobre isso aí? A empresa anunciou que suspendeu a emissão de passagens já compradas na linha promo. 123 milha diz que não vai emitir passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023, e que as vendas deste produto estão interrompidas desde o dia 16. Tem alguns especialistas que estão fazendo várias críticas, e aí dá uma repercussão. Várias acusações e vai sobrar para o contribuinte, né? Para a pessoa que realmente quer ter um lazer, que pagou caro, né? E agora está aí nessa dificuldade, tá? Eu estou fazendo análise, estudando para trazer mais detalhes sobre isso. A gente vai trazer em breve mais informações. Mas o Brasil está com problemas sérios, tá? Problemas seríssimos sobre isso aí, tá, gente? Algumas empresas estavam dizendo que poderia ser envolvimento com pirâmides, mas ninguém sabe, né? Pirâmide é para... você coloca um dinheiro, enfim, é prejuízo. Ninguém sabe. São acusações, especialistas estão dizendo isso. Então a gente está acompanhando o que é que pode acontecer, tá? Ó, vem aí o empréstimo do Bolsa Família a partir de setembro. Você que faz parte do Bolsa Família, tudo indica que vai começar agora no mês de setembro, ok? Outra coisa. O pente fino, o governo realmente está fazendo as visitas. Tem muita gente preocupada. Alex, me visitaram aqui na minha casa um funcionário do Crais, perguntando se eu morava só, quem eram meus filhos, quantas pessoas moravam. Proceda essa informação, procede. Se você recebeu algum fiscal com crachá, né, credenciado, receba bem, passe as informações corretas, porque eles estão fazendo aí uma fiscalização casa a casa. Não é todo mundo que vai receber, mas aquelas que fizeram mudanças. Por exemplo, uma família que tinha quatro pessoas e um dos filhos saiu do cadastro. A pessoa na URF, o responsável da família, foi no Crais e pediu para tirar o seu filho, por exemplo. Só que isso aí, o governo está entendendo como fraude. Acha que essa pessoa conseguiu emprego e aí, para não ter problemas com o Bolsa Família, a pessoa foi e mandou tirar esse filho, porque está tendo uma renda a mais. E o governo acha que é fraude. Então, se o filho se casou, por exemplo, é justificável. Se o filho saiu de uma cidade, foi para outra, ou passou a morar só, é justificável. Agora, eles estão fazendo visita para detectar. Se chega lá o filho que você disse que não mora mais com você, está morando realmente, Então, pode ser pego no flagrante aí, pode caracterizar fraude. Ou seja, pode correr um sério risco de bloqueio ou até corte. Então, as visitas estão acontecendo. A gente tem que continuar lutando pelo 10 terceiro. Hashtag 10 terceiro do Bolsa Família. Hashtag Vale Gás para Todos. Hashtag Cota Dupla, Mãe Chefs, R$ 1.200. São várias propostas. O governo tem que aprovar esse 10 terceiro daqui para dezembro. Eu venho perguntando, muita gente está dizendo. Aliás, eu concordo. E eu pergunto a você agora. Você acha que os beneficiários do Bolsa Família merecem ou não receber o 10 terceiro? Coloca aqui. Sim. Hashtag 10 terceiro do Bolsa Família já. Hashtag 10 terceiro do Bolsa Família já. Tá? Tem muita coisa que a gente precisa colocar isso aí às claras, né gente? Tem que colocar muitas coisas às claras. Deixa eu trazer uma palavra antes de encerrar esse vídeo. Que está no livro. Olha que palavra linda. No livro de Jeremias, mais uma palavra super importante, em que diz o seguinte. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Faz jacar no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Está dizendo aqui, ó. Homem, maldito é o homem que confia em outro. Maldito homem que confia no outro, tá? Tem muita gente aí dando confiança a homens. E hoje estão arrependidos. Preste bastante atenção. Maldito homem que confia no outro. Maldito. Confia apenas em Deus. O homem é falho. Deus não. Deus nunca falha. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Olhe impotente. Olhe ciente. Olhe presente. Tá? Fica atento. Nunca confie em homens. Tenha confiança total apenas em Deus. e mais ninguém. Muita gente aí fez bobagens nesses últimos meses. Confiou demais. E hoje está arrependido. Muita gente já falou, Alex, se arrependimento matasse, eu onde estaria hoje? Mas eu tenho uma coisa boa pra você, tá? Se arrependeu, agora peça perdão a Deus, tá? E pare de confiar. Confia apenas em Deus. Às vezes até o que a gente tem no nosso pensamento, os nossos sonhos, o que a gente projeta, não é bom a gente falar nem a pessoas de família. Nem pessoas da nossa família tem coisa que a gente pode falar. Porque pode gerar inveja, ciúme. E tem muita gente que diz, ah, não existe essa história de olho gordo. Existe, gente. Às vezes você conversa com uma pessoa tranquila. Na hora que a pessoa descobre que você tem um carro, uma moto, uma casa, está comprando isso, a pessoa já fica assim. Não é todo mundo, a gente sabe. Mas boa parcela da população faz isso. Já começa a olhar você com outros olhos, né? Então fique muito atento a isso, tá? Confiança somente em Deus, em mais ninguém. Você já viu algum caso de alguém falar com outra pessoa, que era super amiga, quando a pessoa descobriu que essa pessoa comprou um carro, uma moto, uma casa, se deu bem, a pessoa ficou assim, com ciúme, inveja, né? O famoso olho gordo. Você já viu algum caso assim parecido? Sim ou não? Ah, fulano comprou um carro, era tão amigos, tão distantes. Por quê? Porque a pessoa está aumentando o seu nível de vida, está melhorando o nível de vida. E parece que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que quando vê você crescendo, quando seu filho consegue um emprego, quando você compra uma TV nova, quando você compra um terreno, uma casa nova, parece que tem gente da própria família que não gosta e gera ciúme, inveja. É triste isso. É lamentável. Não era para ser assim, mas isso acontece. Preste muita atenção com quem você vem falando aí os seus sonhos, o que você deseja. Nem sempre, nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o que você tem em mente, o que você está planejando, o sonho que você vai realizar. Preste muita atenção. Por isso, maldito homem que confia no outro, tá? Confia apenas em Deus. Antes de dormir, vai lá à noite, ora ao Senhor, reza ao Senhor, pede ao Senhor. O Senhor me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá força, me dá guerra, me dá força para eu guerrear essa guerra, me dá sabedoria, Senhor, que é difícil. São muitas injustiças, são muitas perseguições que estamos enfrentando, mas você irá ser vitorioso, você irá ser vitoriosa. Deus vai permitir a sua vitória, tá? Você que teme a Deus, confie nele sempre, tá? Você já deu joinha aqui, já deu like, vai essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Fica atento, tá? Até o dia 15 de setembro, quem entrou no Bolsa Família, quem entrou no Bolsa Família entre março, abril e maio do ano passado ou fez sua última atualização pertence ao Público 3. O governo está mandando mensagens até o dia 15 de setembro, principalmente as pessoas que moram só, tem que ir no Crais atualizar. Se passar do dia 15 de setembro, você pode ser bloqueado. Alex, eu não recebi nenhuma mensagem para atualizar, eu preciso ir? Não. A não ser que seja próximo dos dois anos. Agora, se chegou aí uma mensagem para você atualizar, até o dia 15 de setembro, Público 3, vá. Independente. Alex, chegou aqui dizendo que é para que eu faça a minha atualização, porque a mensagem diz que eu moro só, mas eu não moro só, eu tenho três pessoas que moram comigo e está em um cadastro. Então, vá para atualizar as informações, está tendo alguma contradição, alguma informação errada. Então, precisa ir, ok? Estou lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Estou na Rádio Brasil, vou deixar o link aqui embaixo destacado, radiobrasilfm.radio12345.com, vai estar destacado em azul aqui embaixo, tá bom? O dia de paz, o dia abençoado, pessoal. A gente se encontra, compartilha esse vídeo. É importante, não esquece, tá? Se você já recebeu o Vale Gás, mas ainda não pegou a grana, faça o que eu disse logo no início do vídeo, e aí, agora eu torcer que dê certo, tá? Retroativo, tem muita gente recebendo retroativo. Quem foi desbloqueado, fique atento. Tem muita grana lá na caixa, e vários beneficiários estão voando. Tem que ir lá na caixa pegar, mas antes, faça uma consulta nos aplicativos aí, ok? A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.